Este molhozinho aqui em cima Isto dá aqui um paladar Coco, isto é coco puro Isto dá aqui um paladar aí, isto pá, isto Olá, bem-vinda e bem-vindo Muito obrigada por ter clicado neste vídeo Este vídeo é feito para explicar à minha mãe A minha avó, mas infelizmente ela não consegue ouvir Mas eu paguei na internet um vídeo que pudesse explicar assim simplesmente À minha mãe, como e porquê que ser vegano é mesmo saudável E não encontrei por isso Aqui tenho este vídeo que estou a fazer sem preparação Mas de uma forma simples Vamos explicar porquê que ser vegano é saudável Bom, porquê que ser vegano é bem-saudável Porque uma vez que a gente, ser vegano, a pessoa come mais vegetais Mais vegetais, mais vegetais significa mais fibra Que absorve melhor o cálcio Mais fruta A fruta está cheia de minerais E de aminoácidos Que o nosso corpo precisa Para digerir bem E os aminoácidos E os aminoácidos Estão na fruta E por isso A gente Não precisa criar esses aminoácidos Para o bem De desfazer este aumento E obter As vitaminas E a energia que a gente precisa Por outro lado As pessoas que não comem Que não são veganas E que se alimentam De carne E de alimentos Que não têm Praticamente nenhuma água Ou seja Têm Muito poucos aminoácidos São alimentos Que o nosso organismo Demora muito tempo A desfazer E a processar E por isso Essa energia É gasta E Portanto A gente Só a energia Que é gasta Por outro lado Do lado Do ser vegano A gente As comidas São muito mais Têm muito mais água E por isso O nosso organismo Leve muito pouco tempo A desfazer E por isso A gente tem Muito mais energia O ser vegano É super saudável Porque as comidas Que a gente come São Têm nutrientes Bastante fibra Têm todos os nutrientes Que a gente precisa E inclusive O vegano Toma o suplemento B12 Que é a bactéria Que é muito importante E também O suplemento D A vitamina D3 D2 Que é Vitamina D Que a gente pode apanhar Do sol Também Já sem vitamina Normalmente as pessoas Têm pouco Pouco vitamina D E Este suplemento Tão importante E portanto Também Iodo E A dieta vegana É mesmo Muito saudável E Há uma coisa Que é O corpo Nós Seres humanos Não precisamos De muita comida Para Estar banho Isto não quer dizer Que tenhamos Que comer menos Porque quando somos Vegantes Podemos comer Com bastante A quantidade De comida Porque Prontos Como não comemos Assim comidas Com muita Verdura Com carnes Queijo Leite Por exemplo Não há necessidade De preocupação Com isso Ser vegano É mesmo Muito 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 Saudável A pessoa Deixa de ter Problemas De colesterol Deixa de ter Problemas De Sangro De Deixa de ter Problemas Diabetes Por exemplo Enfim Muitos 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 benefícios E depois Não é A pessoa Que é vegana Por experiência Própria A pessoa Tem mais Energia Pensa melhor Mais clareza Mental E A pessoa Só consegue Saber Se é bom Ou se não É Se a pessoa Experimentar Ser Durante Por exemplo Uma semana E aí É que a pessoa Vai ver Que Realmente A pessoa Sente-se Bem melhor E Muito Mais saudável Nós Seres Humanos Estamos Muito Viciados Na comida A gente Condenar-se Nossos pais Uma das primeiras coisas Que nos dão É a comida E a gente Somos Quase Obrigados A ser Viciados Em comunho E Só para Ter uma Ideia Existe Uma Coisa Que é Redarian Redarian É uma Pessoa Que Praticamente Não come Porque Ela Somente Do Pralna Que é Do Guar E Essas Pessoas Elas Prontos São É uma Coisa Totalmente À Parte Mas Só para Dar Uma Ideia De Que A gente Não Precisa De Comer Muito Para Estar Vão E A melhor Comida Que Existe É Realmente A Fruta Porque A fruta Tem Uma Vibração Própria E Vem Da Árvore Tudo O Que É Divine Divinal Vem É Da Natureza Feito Pelo Sol Sol É Que É Energia E Energia É Passada Pela Pela Que Passa Pela Fruta E Chega Até Nós Essa Que É A Verdadeira Energia É A Energia Do Sol Fruta A Minha Mãe Às Vez Fica Muito Preocupada Se Eu Como Muito De Uma Fruta Ou Muita Fruta E Eu Quero Esclarecer Que A Fruta Nunca Não Há Problema Nenhum Em Ser Em Excesso Principalmente A Minha Mãe Diz Oh Comer Muitas Bananas Faz Mal Porque Tem Muito Potássio Mas Não A Banana E Quase Todas As Frutas Comer Em Demasia Não Faz Mal Nenhum Por Exemplo Se Eu Comer O Dia Inteiro Só Bananas Por Exemplo 30 Bananas Num Dia Ou 20 Há Quem Coma 50 Só Traz Benefícios Não Um Dia Pode Parecer Muito Erratical Mas A Banana É Perfeita Tem Os Nutrientes Que A 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 Fruta Que Está Em Todo O A 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 que tem muita verdura, não convém comer muito. Mas, por exemplo, coco também que é uma fruta que tem muita... Mas a coisa está em que a pessoa não consegue comer muita fruta, consegue comer alguma, mas nunca consegue comer muita porque a pessoa fica cheia, não é? Mas todo ou qualquer alimento, banana, laranja, coco, dragon fruit, mango, qualquer fruta que a gente possa se imaginar, comerem demasia, nunca fará mal. Só nos fará bem porque tem nutrientes vitais e tem muita água, porque o nosso corpo é feito praticamente de água, por isso a gente devemos dar comida que é assimilada à água, que é parecida com a água. O nosso corpo identifica alimentos que sejam parecidos com nós próprios. E podemos pensar, oh, mas a carne, por exemplo, que os veganos não comem, nada que venda de um animal. A carne, por exemplo, é parecida com nós, mas não. Nós seres humanos somos seres vivos, não temos nada, não estamos preparados mas fisiologicamente, nem de maneira alguma para comer carne. E, pois é, porque a gente transpira, e só os herbívoros e frutívoros transpiram. Os carnívoros não transpiram. E a maioria dos animais que existem no planeta são nervivos, frutívoros. Por isso é... E muitas vezes a minha mãe e muitas pessoas pensam que ser veganos vamos ficar fracos e tudo, mas reparem bem que os animais, o elefante, a girafa, o gorila, que são animais mesmo, que são animais mesmo muito fortes e cheios de músculo. São animais super fortes e super saudáveis e alimentam-se de vegetais e frutas. Portanto, ser vegano, como por exemplo o gorila, é um animal super, super forte. E, portanto, esta ideia dos veganos serão fracos e magrinhos não existe. Por outro lado, por isso, mãe, não te preocupes de eu estar a ter esta alimentação caverna já há um ano. Sinto-me muito bem, cheio de energia, bem disposto, comigo próprio. Como no alimento de animais, não faço mal aos animais, por isso sinto-me verdadeiramente bem em respeitar todos os animais, porque eles também têm o direito de viver. E, mãe, estou super saudável, sinto-me bem, melhor do que antes, do que quando comia carne. Tenho mais energia, por isso mesmo estou aqui na Talândia, a viajar, a conhecer o mundo, e estou cheio de energia. Tenho que fazer coisas novas, ter novas experiências, conhecer novas pessoas e novos sítios, porque realmente ser vegano traz tudo de bom. Traz paz de espírito, traz alegria, sorriso, traz boas novas experiências e, acima de tudo, faz com que a nossa vida se torne mais fácil, mais positiva e, acima de tudo, mais saudável, alegre. E é, 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 incrivelmente, tem benefícios incríveis. Acerca deste tema de veganismo, eu podia estar horas ou dias a falar nesse tema, porque tem muito que se liga, muitos pormenores, mas, se está interessado em ser vegano, pesquise na internet o que é ser vegano, procuro, por exemplo, por exemplo, um vídeo que é 101 razões para ser vegano, este vídeo realmente é muito bom. Começa a ver. Há um um, 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 um activista que é o, um, Harry... Mas vou colocar aqui abaixo deste vídeo links de Earth Links, por exemplo, Forks Over Knives, enfim, vários vídeos que são muito interessantes e que poderão ajudar muito a fazer a transação para ser vegano. Ser vegano literalmente elimina muitas, quase todas as doenças que a maioria dos hospitais tratam. Por isso não existe, eu não conheço nenhum hospital que esteja cheio de vegans, cheio de pessoas veganas. Não conheço nenhum hospital. E não conheço nenhuma pessoa vegana que não seja super saudável. Por outro lado, conheço hospitais em todo o lado cheios de pessoas com problemas derivados de uma alimentação que provém do animal. Infelizmente, é assim. E... Por exemplo. Bom, espero que eu teria muito que dizer acerca disso. Não preparei de forma alguma. Só simplesmente disse aquilo que me moveu com o pensamento. Mas para não tornar este vídeo muito grande, vou terminar aqui. Prometo mais tarde no futuro fazer vídeos relacionados com o veganismo. Porque é algo que me tem transformado na minha vida. E ultimamente, como estou aqui na Atalântia, tenho comido muita fruta, muitos cocos, muitas papaias e muita fruta que eu não conhecia. E que é espetacular. E é maravilhoso. Estou a falar. Bom, despeço-me se ainda não subscreveste ao meu canal. Convido-te a subscrever. Que tenhas uma ótima semana em paz. Acredita sempre em ti. Alimenta-te bem. Fica bem. E até amanhã. E eu fui comprar agora o meu jantar. E vejam só o que é que eu tenho aqui. Que maravilha. Bom, tenho aqui, deixa cá ver. Para, agora para jantar. Com decisos, vou a jantar. Isto aqui que é, portanto, tem tudo aqui, tudo, vegetais, montes de coisas. Depois, um bocadinho de feijão aqui no canto. Outro tipo de feijão. Tomate, alface. Isto, muito bom. Eu acho engraçado aqui na Atalântia que eles colocam tudo em sacos assim. E é, assim, é engraçado. Ou, vou jantar também, em princípio, na 26, o que é que vou comer ainda. Se aquilo, se... E este aqui eu adoro mesmo. É mesmo muito bom. Isto aqui é um molho de coco. E isso é muito famoso aqui na Atalântia. É chamado o... Sticky... Mango Sticky Rice. Portanto... Isto está-me fechado agora aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se não está aqui. Mango Sticky Rice. Isto é mesmo uma delicia. Isto é mesmo, isto é mesmo muito saboroso. Muito saboroso. Muito saboroso mesmo. Mango Rice. Uh, que maravilha. E ainda tenho aqui... Uma bela papaya. Bem à vontade. 1 kg. Bem à vontade. Bem à vontade. Mesmo aqui madura, olhem só para isto. Isto é que é uma linda papaya. Que maravilha. E hoje talvez não consiga comer tudo, vou comer esta papaya amanhã para o pequeno almoço. E se ainda tiver fome vou comer outra coisa, mais alguma coisa. Mas acho que esta papaya para o pequeno almoço é bem... É um pequeno almoço bem, 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 bem refrescante e bem saudável. E vá-me meter cheio de energia para o dia. Que bem preciso. Mango Rice, maravilha. Thailand, muito famoso. Os turistas adoram isto aqui. E agora estou indeciso, o que é que eu vou me agarrar? Epá, eu gosto disto tudo, isto é tudo que é uma maravilha. E este oito aqui é mesmo muito castigo. E vamos lá ver. Bom que amanhã venho aqui ver o dia, como é que está? Que espetáculo. E agora cá vou eu. Vou atacar, atacar. Estou bem indeciso de o que é que eu vou atacar. Acabei de decidir. Acabei de decidir. Já sei o que é. É o mango rice. Tem que ser. E isto é... Sticky rice. Mango Sticky rice o nome disto. E olha reparem bem que este... Este... Arroz... É sticky mas... Tem um motivo para ser sticky é que ele tem... Uma estrutura... Mesmo... Muito boa. Hum... Que coisa boa. É bom. Mango. Hum... Hum... Que coisa boa. É bom. É bom. É bom. Hum... É tão bom assim mas... Só assim é saboroso. Mas... Com o coco... Molho de coco por cima... Se suja. É mesmo algo divinal. mesmo. Ou seja... Aqui na Talândia mete tudo assim com saquinhos... É... Não sei não é. Para as pessoas ao bar e ter tudo preparado... que isto aqui na Calândia, as pessoas que vivem aqui praticamente na cozinha, em casa, é preciso comer fora, pode-se estar mais em conta. Olha-me só para isto, este molho aqui em cima, isto dá aqui um paladar, coco, isto é coco puro, isto dá aqui um paladar a isto, que respeito, olhem-se isto, isto é demais, demais, olha só para isto, Sticky Rice, Mango Sticky Rice é o nome deste prato, de uma cassatura, isto tem muito dentro, do conheço que este Problem, Humm vamos fazer isso, isso é super, 重 Eddie Irish Herreria está batendo como Obrigado.